Fala galera Kombutcheira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já não lembra quem tá aqui pela primeira vez, tá chegando, não tá inscrito ainda, já clica aqui no botão de se inscrever, deixa o curtir no vídeo e vamos para a dica de hoje, que é o seguinte. Então, como que a gente pode ter mais estabilidade, tem uma Kombucha menos explosiva saborizando com abacaxi. É isso aí, abacaxi. Aqui tem uns 730 gramas, mais ou menos, de abacaxi, que é o suficiente aí para você saborizar uns 3 litros de Kombucha. E esse abacaxi aqui é orgânico, então a casca dele já não me preocupo tanto em lavar, em esfregar, mas normalmente eu ozonizo as frutas, ozonizo os legumes, os vegetais que eu consumo em casa, isso auxilia também na remoção de agrotóxicos caso você não tenha aí uma opção orgânica muito fácil de encontrar. O legal do abacaxi para saborizar Kombucha é que ele seja bem maduro, para você também conseguir trazer mais a doçura, mais o sabor dele. Porque o abacaxi tem um grande problema, então ele tem muitas leveduras selvagens, tem uma certa bebida que chama aluá ou tepache, que você faz usando apenas abacaxi mesmo e água, ou abacaxi, água e açúcar, ou abacaxi e água de coco, quem dá uma procuradinha aí você conhece, lá no 2.0 também nosso curso tem uma aula de tepache com o Bruno Aguiar. Então usando leveduras do próprio abacaxi, a gente não coloca um scoop, não coloca um starter, não coloca grãos ali, colônia, nem nada. A gente usa as leveduras que estão no próprio abacaxi. E o outro ingrediente de saborização que também tem esse mesmo problema é o gengibre, que a gente faz a ginger beer ou ginger ale. O que seria esse problema? Na verdade, tem muitas leveduras selvagens, tanto no gengibre quanto no abacaxi. Isso faz com que o grande motor de leveduras e açúcar, que faz a produção de gás e álcool acontecer na kombucha, aconteça de uma forma muito mais acelerada. Então quando a gente usa gengibre, os abacaxi a gente tem kombucha muito explosivas. Em pouco tempo, elas acabam ficando já meio difíceis de abrir, perigosas às vezes de abrir, fica aquela bomba tônica, né? E também acaba aumentando um pouco o teor de álcool, diminuindo a validade também da kombucha, né? Então a gente, por mais que coloque na geladeira, se ela tá com uma aceleração muito rápida assim, em questão da gaseificação, em pouco tempo ela já pode explodir ali, mesmo que na geladeira. Então tomem cuidado, eu vou te explicar uma dica aqui agora pra você fazer kombucha de abacaxi menos explosiva, então anota aí. Então você vai ferver esse abacaxi, você vai matar as leveduras selvagens que estão nele pras leveduras do abacaxi não somarem com as leveduras da kombucha, que já são suficientes pra realizar esse processo de gaseificação e assim você vai ter um ritmo muito mais suave de gaseificação pra você ter uma kombucha que vai durar por muito mais tempo e ter um controle maior desse álcool. Então como é que você saboriza? Pega o abacaxi, pica ele todinho, tira só a coroa, esmaga ele assim dentro de um pote e cobre. Esses 730 gramas de abacaxi eu coloquei com 2 litros de kombucha, deixa curtindo umas 12 horas na geladeira pra você preservar mais os aromas e também já fazer uma decantação desse abacaxi. Vai coar e aí vai ficar assim com um gosto bem forte tipo de suco mesmo de abacaxi que você pode diluir ainda em 2, 3, 4 partes dependendo do que você for usar pra combinar nessa saborização. Então fica muito bom com o gengibre, fica muito bom com o hortelã e tem várias combinações que a gente pode fazer com o abacaxi que a gente pode reduzir um pouco a quantidade de suco pra você ter ainda mais estabilidade, quanto mais você diluir mais estabilidade você vai ter, que seria essa estabilidade seria esse mais tempo sem a kombucha chegar a explodir na geladeira então às vezes a gente fica meio desesperado nossa, o negócio já tá, aquela kombucha já tá uma bomba, vamos beber e tal e quando abre ela tá muito caseificada, tá muito alcoólica então ferva o seu abacaxi antes de fazer a saborização, tá bom? Você pode só, começou a ferver, você já desliga já é o suficiente ali pra você matar as leveduras e não somar as leveduras do abacaxi na kombucha. Um ponto importante é não coloque também esse abacaxi cozido quente direto na kombucha então você espera ele esfriar e aí depois você coloca na kombucha. e usa com casca em tudo que o sabor vai ficar muito especial que boa parte do perfume mesmo tá na casca do abacaxi, tá bom? Espero que você tenha aproveitado aí. Curte aqui e já se inscreve no canal e bora no próximo vídeo.